Anunciadas as novas regras para o pagamento do seguro defeso. O benefício é pago aos pescadores artesanais durante o período de reprodução dos peixes. E mais, agora empresas só podem comunicar pela internet a dispensa do trabalhador obrigatória para o pedido de seguro desemprego. Veja também, medidas emergenciais de combate aos efeitos da seca vão ser intensificadas e ainda nesta edição. Diminui o número de filhos entre os beneficiários do Bolsa Família. Começa amanhã a Operação Semana Santa nas estradas brasileiras. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começa amanhã a Operação Semana Santa nas estradas brasileiras. O planejamento levou em consideração as estatísticas de trânsito e acidentes desse feriado no ano passado. A Operação Semana Santa começa nesta quinta-feira e vai até a próxima segunda-feira. Ela vai seguir os mesmos moldes da operação realizada para o feriado de carnaval quando foi registrado o menor número de acidentes mortos e feridos dos últimos oito anos. Os estados de Minas Gerais, Bahia e Paraná foram os que mais registraram acidentes durante a Semana Santa do ano passado. Juntos, esses três estados somaram 40% do número de óbitos causados por acidentes nas estradas brasileiras durante a Semana Santa de 2014. E é por isso que esses estados vão receber uma atenção especial neste ano com o aumento do efetivo da Polícia Rodoviária Federal, de equipamentos e também de viaturas. Nós vamos seguir os mesmos moldes do carnaval e também da Operação Rodovida quando a gente concentra a fiscalização com base em dados estatísticos. Vamos concentrar em locais com alto índice de acidentabilidade ou também de ocorrências criminais, exatamente para fazer uma melhor distribuição do efetivo para evitar ocorrências dessa natureza. O tráfego para veículos pesados vai sofrer restrição durante a Semana Santa. Eles serão proibidos de trafegar nos horários de maior movimento. O motorista que descumprir essa determinação pode pagar multa de R$ 85, além de receber quatro pontos na carteira. Ele também será obrigado a permanecer com o veículo estacionado até o fim do horário de restrição. A restrição vai ocorrer nos pontos em que ocorrerão os maiores fluxos de veículos, tanto para a saída quanto o retorno após o feriado, em pistas simples. Então, a restrição ocorre na quinta, na sexta e no domingo e serve apenas para caminhões, que nós chamamos de caminhões de cargas combinadas. A Polícia Rodoviária Federal recomenda que o motorista, antes de pegar a estrada, faça um planejamento da viagem para evitar imprevistos. Também alerta para não andar acima da velocidade permitida, não consumir bebidas alcoólicas e evitar ultrapassagens perigosas, que, segundo a PRF, é o principal motivo de acidentes nas rodovias. Em dez anos, o número de filhos nas famílias brasileiras diminuiu. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, essa redução foi maior nas famílias de baixa renda, que são atendidas pelo Bolsa Família. Hugo tem dois anos e é filho de Rafael e Luciana. Ela tem ainda outra filha, de 15 anos. Recebem cerca de R$ 200,00 por mês do Bolsa Família e não pretendem mais ter filhos. Não, a gente não quer mais ter mais filhos não, já tem bastante, já é o suficiente. Assim como no caso da Luciana e do Rafael, o número médio de filhos nas famílias mais pobres do país caiu mais que a média brasileira, o que mostra que as mães do Bolsa Família não buscam ter mais filhos para receber um benefício maior. Com base nos dados do IBGE, o número de filhos até 14 anos caiu quase 11% no Brasil. Já entre as famílias 20% mais pobres do país, faixa da população que coincide com o público beneficiário do Bolsa Família, a queda foi maior, quase 16%. Para as mães das famílias 20% mais pobres do Nordeste, a redução foi ainda mais intensa, passando dos 26% no período analisado. Há uma transição demográfica em curso para todas as faixas da população, para todas as regiões do Brasil e esse efeito também se registra e particularmente de modo mais acelerado entre as pessoas com renda mais baixa, entre as pessoas com renda entre os 20% mais pobres. Esse efeito foi até três vezes mais rápido do que para a média da população. Poderia ganhar hoje mil reais, minha opinião ia ser a mesma? Eu ia ter só dois e pronto. O imposto para a importação da vacina do HPV foi zerado. Antes, o medicamento era taxado com alíquota de 2%. A redução é necessária até que a vacina passe a ser produzida no Brasil pelo Instituto Butantan. Mais segurança para os passageiros. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, recomenda a presença de pelo menos duas pessoas na cabine de comando durante as viagens aéreas. Após o acidente com o voo da empresa Germanwins nos Alpes da França, na semana passada, que matou 150 pessoas, a Agência Nacional de Aviação Civil recomendou a empresas de transporte aéreo comercial no Brasil que garantam a permanência de pelo menos duas pessoas autorizadas dentro da cabine da aeronave durante todos os momentos do voo. A recomendação foi adotada por outras autoridades mundiais da aviação civil, depois que a gravação da caixa preta do avião revelou que o copiloto alemão teria responsabilidade na queda daquela aeronave. Este é um simulador de voos de uma escola de aviação aqui do Distrito Federal. Se de fato fosse uma cabine de comando de um voo comercial, pela recomendação da ANAC, deveriam estar aqui pelo menos duas pessoas autorizadas. A medida tem a intenção de aumentar a segurança nos voos. De acordo com a ANAC, esta não é uma obrigatoriedade no caso de o piloto ou o copiloto precisar se ausentar temporariamente do chamado cockpit do avião, na linguagem aeronáutica. É uma recomendação. Nesta situação, outro tripulante deve ser convocado a acompanhar o profissional que conduz o voo. Não há necessidade de este ser outro piloto. Peterson, de 32 anos, que é piloto e instrutor de voo, considera a recomendação necessária aos aeroviários para reduzir erros e danos durante o voo. É sim, é extremamente válida e amplia a segurança, que é o fator número um, que é a prioridade número um da aviação comercial, da aviação em geral, é a segurança. Em nota, a ANAC esclarece que a recomendação poderá ser revista em função de novas informações sobre o acidente ou também por determinação da Organização Internacional de Aviação Civil, que regula o setor aéreo em todo o mundo. As medidas emergenciais de combate aos efeitos da seca no nordeste do país poderão ser adiantadas ou até mesmo ampliadas. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, logo após a reunião da equipe do governo que monitora a segurança hídrica no país. E o controle de vazão nos reservatórios vai ser mantido para garantir o abastecimento da população das regiões sudeste e nordeste. As chuvas de fevereiro e março melhoraram o nível dos reservatórios de água da região sudeste, mas a situação continua preocupante. A avaliação foi feita pela equipe criada no governo federal para acompanhar a questão hídrica no país. O nível do sistema cantareira, que abastece a região metropolitana de São Paulo, está em menos de 11%. Já o nível dos reservatórios do Rio Paraíba do Sul, que abastecem o Rio de Janeiro, tiveram uma recuperação melhor e pularam de praticamente zero para 16%. Você terá, tem um desafio de recuperar o reservatório. O que choveu não foi suficiente para recuperar o reservatório. Para o mês de abril, a previsão do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais do governo federal é que as chuvas diminuam no sudeste, o que deve aumentar a atenção em relação ao nível dos reservatórios. No nordeste, que atravessa o quarto ano seguido de chuvas abaixo da média, o volume de água nos reservatórios também preocupa. Segundo o ministro da Integração Nacional, Gilberto Occhi, 56 municípios do semiárido estão em colapso por falta de água e em outros 49, a situação pode se agravar nos próximos dias. Ele afirmou que o governo federal vem tomando medidas para ajudar a diminuir os efeitos da seca. Mais de 800 mil cisternas foram entregues e aí isso ajuda no combate da questão hídrica para essas famílias porque a cisterna consegue armazenar uma quantidade de água em qualquer período de chuva. Nós devemos ter cerca de 6 mil e 500 a 7 mil carros pipa sendo abastecendo de água todos aqueles municípios em áreas rurais que têm tido dificuldade. Mas o que vai solucionar a questão hídrica na região nordeste é a transposição do Rio São Francisco e as suas obras ramificadas dessa transposição. A equipe vai acompanhar o comportamento das chuvas no mês de abril para discutir nova campanha de conscientização sobre a importância de não desperdiçar água. Nós vamos, obviamente, com toda a serenidade, construir a informação objetiva, transparente e, obviamente, procurar influenciar o comportamento de todo brasileiro que não é por causa da crise, não. Tem que poupar água. O Brasil não precisa ter desperdício de água. O Brasil tem que poupar água. A ministra Isabela Teixeira falou ainda que o governo vai lançar este ano o Plano Nacional de Adaptação, voltado para a segurança hídrica. Os governadores do Nordeste se reuniram com a presidenta Dilma Rousseff na semana passada. Foram discutidas novas formas de financiamento para a saúde e infraestrutura, além da continuidade de programas sociais e a necessidade, prioridade para a segurança pública e ações emergenciais. Hoje, o governador do Piauí falou sobre a importância das medidas. Que sejam mantidos os investimentos que já estão programados no Programa de Aceleração do Crescimento, Minha Casa Minha Vida, com prioridade para essa área de recursos hídricos, saúde, educação e segurança. Ou seja, que possamos prosseguir aplicando os recursos e permitindo que os estados, inclusive, possam contrair empréstimos quem tem condições para ajudar no crescimento do Brasil. Famílias que têm desconto no consumo de energia elétrica com o Programa de Tarifa Social precisam atualizar o cadastro. O prazo vai até 30 de abril. A dona de casa, Ana Cláudia Ferreira, mora na periferia de Osasco, em São Paulo. Ela tem os eletrodomésticos básicos em casa. Geladeira, rádio, telefone, micro-ondas e máquina de lavar. Aqui na casa moram a Ana Cláudia, a filha, duas irmãs, o cunhado e quatro sobrinhos. No final do mês, a conta com a energia elétrica do consumo de toda a família sempre vem mais barata. É porque eles participam do Programa Tarifa Social. Para mim é interessante que havia mais de 80 reais com o valor que veio nesse mês de desconto, 20% de desconto, sobra um dinheirinho extra. O Programa Tarifa Social dá desconto na conta de energia para famílias de baixa renda que recebem até meio salário mínimo por pessoa por mês e estão inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Os descontos são aplicados sobre cada parcela do consumo mensal de energia e variam de 10% a 65%. Cerca de 13 milhões de famílias têm acesso à Tarifa Social. Desse total, a estimativa é que quase 6 milhões não atualizam o cadastro há mais de dois anos, deixaram de atender os critérios de renda ou, no caso de idosos e pessoas com deficiência, inscritos no benefício de prestação continuada, não renovaram os relatórios médicos. É preciso atualizar o cadastro até o dia 30 de abril. Quem não revisar os dados pode deixar de receber o desconto na tarifa a partir de maio. A gente estima que mais ou menos 900 mil famílias precisem atualizar o seu cadastro para manter o benefício. Se já houve cancelamento da sua Tarifa Social de Energia Elétrica, é preciso que ligue para a empresa de energia elétrica. Ou ligue para a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica do país, que é quem coordena todas as empresas. Ligue para a 167 e você saberá o motivo do cancelamento. Se aí, então, for necessário fazer uma atualização cadastral, se dirija ao Centro de Referência da Assistência Social do seu município ou à Central do Cadastro Único no município, para fazer a atualização. O albatroz de sobrancelha deixa a lista de espécies ameaçadas de extinção. A ave de grande porte costuma viajar pelos mares do Hemisfério Sul. Desde 2003, o albatroz de sobrancelha era apontado como espécie ameaçada, com aproximadamente 600 mil casais no mundo. Mas esforços para a recuperação da espécie do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, em parceria com o projeto albatroz, colocaram a ave na categoria quase ameaçada. Ou seja, requer cuidados para não desaparecer. Mais informações sobre as ações de proteção na página que aparece aí na sua tela. Em março, as exportações brasileiras superaram as importações em 458 milhões de dólares. O resultado positivo da balança comercial ficou acima do saldo de março do ano passado, que foi de 118 milhões de dólares. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E nós vamos agora ao vivo ao Palácio do Planalto, onde o repórter Paulo Lassalvia tem informações sobre a reunião da presidenta Dilma Rousseff com representantes da indústria automobilística. Paulo Lassalvia, boa noite. Boa noite, Aline, a todos que nos assistem na TV NBR. As principais montadoras do país, que respondem por cerca de 3 milhões de veículos produzidos por ano aqui no Brasil e empregam quase 150 mil trabalhadores, trouxeram uma agenda com sugestões para a presidenta Dilma Rousseff. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, a Anfávia, Luiz Moan, afirmou que com o real valendo menos em relação ao dólar, A Argentina, que é o maior comprador de veículos brasileiros, deve aumentar as compras nos próximos meses, o que também deve acontecer com as exportações brasileiras para outros países. O caminho correto da indústria é buscar ganhos, competitividade, produtividade, e nesse momento, o fator fundamental é o estímulo e o desenvolvimento das nossas exportações. O ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, também defendeu que é chegada a hora do Brasil exportar mais, principalmente para a África e para os países do Mercosul. Nós temos um grande potencial para avançar, nós temos uma taxa de câmbio hoje muito competitiva, em torno de R$ 3,15, R$ 3,15 o dólar. Significa que o país ganhou competitividade em relação a outras moedas fortes e, portanto, se nós tivermos uma agenda da diplomacia comercial brasileira, integrada com a Anfávia, buscando primeiro aqui no nosso entorno, na América do Sul, melhor integração das cadeias produtivas, porque alguns países estão iniciando a produção de autopestas. Por exemplo, o Paraguai está fazendo isso, a Argentina já tem um parque importante, o Chile. Nós podemos integrar as nossas cadeias produtivas, avançando nesse processo e buscando parcerias comerciais, removendo aí barreiras às nossas exportações, especialmente no Mercosul. Também foi criada uma mesa de negociações que reúne cinco ministérios e as principais montadoras do país para discutir o Plano Nacional de Exportações que está sendo desenvolvido pelo governo. Em até 30 dias, a Anfávia e essas principais montadoras do país vão trazer sugestões de projetos estruturantes para o plano. Voltamos com você no estúdio, Aline. Paulo Laçava, muito obrigada pelas informações ao vivo. O seguro-defeso, que concede um salário para os pescadores durante o período de reprodução dos peixes, tem novas regras. Entre as mudanças está a exigência do registro de pescador profissional por pelo menos três anos. Há mais de 40 anos, Abisael trabalha como pescador. Ele conta que respeita a proibição da atividade nos períodos de reprodução dos peixes. E para se manter, recebe o seguro-defeso. Na época do defeso, eu fico quatro meses, recebo, fico parado. Não posso sair para pescar, porque a lei não permite. Se me pegar pescando na época do defeso, é crime ambiental. O pagamento do seguro-defeso tem agora novas regras. A solicitação do benefício deve ser feita nas agências do INSS, e não mais nas unidades do SINE, o Sistema Nacional de Emprego. Outra mudança é que para solicitar o benefício, o pescador artesanal deve estar registrado há pelo menos três anos, e exercer a atividade de maneira exclusiva e ininterrupta. O objetivo é garantir que tem acesso ao seguro-defeso, ao benefício do seguro-defeso, exatamente o pescador artesanal, aquele que exerce a atividade primordial de pesca artesanal, que tem nessa atividade a fonte da sua subsistência. O pagamento do seguro-defeso será limitado a cinco parcelas do benefício, cinco meses, como ocorre com o seguro-desemprego. Será proibido o acúmulo de diferentes defesos, para concessão do seguro no mesmo ano. O pescador deverá comprovar a comercialização do pescado, por meio de documento fiscal de venda da produção, ou poderá optar por recolher contribuições previdenciárias, por no mínimo 12 meses, ou desde o último defeso. Nós teremos a oportunidade agora, fazendo os cruzamentos de todas as informações, se a autodeclaração de cada pescador e pescadora efetivamente condiz com as informações que o cruzamento de dados permitirá que possamos checar. Para solicitar o seguro-defeso, o pescador deve ligar para o número 135 e agendar o atendimento em qualquer agência da Previdência. Em 2014, mais de 826 mil pescadores solicitaram o benefício em todo o país. A partir de hoje, a comunicação da demissão de empregados e também o pedido de seguro-desemprego devem ser feitos exclusivamente pela internet. Um sistema online do Ministério do Trabalho vai agilizar o atendimento e também o envio das informações. Marcos Neves trabalha em uma empresa de contabilidade em Brasília e já utiliza o empregador web para requerer o seguro-desemprego desde novembro do ano passado. O contador destaca a praticidade do sistema e garante que a ferramenta também diminui os gastos. A redução, grosseiramente, foi de 30% a 40%, no mínimo. A partir desta quarta-feira, é obrigatório o uso do empregador web para o requerimento do seguro-desemprego e comunicação de dispensa do trabalhador. Além da redução de custos para as empresas, o sistema tem muitas outras vantagens para empregadores e empregados. Ele moderniza processos. Na medida que ele afasta procedimentos manuais, o empregador, com o uso do aplicativo Empregador Web, ele poderá retirar as informações necessárias para requisições de seguro-desemprego diretamente dos sistemas de folha de pagamento que eles dispõem nas empresas. Outro benefício é que esses requerimentos podem ser impressos de forma individual ou coletiva. Eles podem ser transmitidos das empresas matrizes para as empresas filiais, quando necessário, para que se promova a rescisão no próprio local onde o trabalhador atua. A ferramenta também pode ajudar no atendimento nas agências de emprego. Quando esses trabalhadores forem ser atendidos no momento da habilitação do seguro-desemprego, as informações deles já estarão previamente digitalizadas e os nossos agentes de atendimento poderão potencializar ações de verificação de emprego e até de encaminhamentos para custos do Pronatec. O debate sobre a regulamentação do marco civil da internet foi prorrogado até o dia 30 de abril. A lei estabelece direitos e deveres dos usuários da internet no país. A discussão teve início no dia 28 de janeiro e em dois meses já conta com 700 contribuições. Mais informações do endereço que aparece aí na sua tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E 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 a TV do Governo Federal.